A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações da Polícia Civil, na noite desta segunda-feira, dois miliantes, um de 18 anos e um menor de 15 anos, invadiram a casa de um policial militar na rua João Ataliba Wolf. No momento do furto, não havia ninguém na casa, pois o policial e a família estavam velando a esposa do militar, que faleceu por complicações decorrente de um problema de saúde. Os indivíduos reviraram a residência do policial e levaram do local um anel, uma faca, um telefone e outros objetos. Avisados do furto, o abrigado militar efetuou buscas e localizou três indivíduos fumando maconha em um local próximo. Eles foram abordados e com eles os policiais encontraram os objetos furtados, além de uma porção de maconha e uma chave de fenda. Dois deles foram levados à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã em flagrante delito para o registro da ocorrência. O menor foi entregue ao responsável mediante assinatura de um termo. Já o maior de idade, identificado como Nicola Sesimbra Alves, até o fechamento desta edição permanecia detido. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.